Salve amigos da nação! Veja o desabafo de Rodrigo Caio no retorno aos gramados no final da partida entre Flamengo e Autos pela Copa do Brasil. Saudações rubro-negras! Veio meu corpo no maior limite possível. Infelizmente a gente paga o preço em algum momento, e eu paguei esse preço. Em algum momento eu pensei que eu era mais forte do que a dor, e a gente não é mais forte do que a dor. Então isso pra mim foi um aprendizado muito grande. Hoje eu entendo que a gente tem um limite, e a gente precisa respeitar esse limite. Então eu lembro quando eu chegava em casa, depois de um jogo destruído, e no dia seguinte eu acordava, quando eu colocava os pés no chão, com muita dor, e eu não podia abraçar meu filho, eu não podia pegar ele no colo, eu não podia sair pra fazer nada com a minha esposa, eu não podia sair pra fazer alguma coisa com a minha família, e isso não era uma vida que eu queria. Aguentei, aguentei, até o final, onde eu, junto com o departamento médico, eu falei, cara, eu preciso fazer essa artroscopia pra que eu possa fazer uma limpeza no meu joelho, pra que eu possa voltar a jogar saudável. E todo o processo que foi até aqui, nesses 155 dias, foi pensando somente nisso. E eu fui bem claro ao departamento médico, eu só vou voltar quando eu me sentir 100%, quando eu me sentir saudável novamente. E hoje eu posso dizer que eu estou saudável. Então isso pra mim é muito gratificante. Espero que com o decorrer dos jogos eu possa me sentir cada vez melhor. A gente sabe que a gente não pode controlar tudo. O que a gente pode controlar é a gente se cuidar, é a gente fazer todo o possível pra gente se recuperar. E uma coisa que eu nunca mais farei com o meu corpo é isso, levar o meu corpo ao limite, porque ele me mostrou e ele me deu um alerta que ele não vai aguentar. Então esse foi um aprendizado muito grande pra mim. Obrigado.